Prefeito Paulo Luar, só segurou o jogo até quando deu. Qual é a estratégia inteligente anunciar agora os candidatos? Quando me perguntaram em novembro que dia que eu ia falar o resultado das pesquisas que eu estava fazendo, as quais, você sabe que desde o começo eu falei que nós tínhamos vários companheiros, secretários, preparados para assumir essa responsabilidade. Todo mundo é prova disso. Nós fizemos mais de três pesquisas qualitativas, que nós fomos buscar também, junto à população, o que ela achava dos nossos, da nossa equipe. E quem apareceu mais foi, todos apareceram, foi uma disputa bem bacana, com todos os nossos secretários. Todos pontuaram. Todos pontuaram, tem o seu trabalho, mas o Carrijo e o Bailhão foram escolhidos, não pelo Paulo, mas pela pesquisa de qualidade que nós fizemos junto à população. Quando chegou o Walter Bailhão junto, qual o casamento perfeito entre a juventude no Carrijo e a experiência do Bailhão? Não tem dúvida, principalmente pela qualidade que o homem tem que ter, ser honesto. Para lidar com o dinheiro público, a primeira qualidade é a honestidade. depois a competência, a eficiência, a equipe, porque não adianta nada, ser eficiente, competente, mas se for ser honesto. Isso o meu velho pai sempre me ensinava. E 6 de abril tem um motivo, porque eu falei há pouco, meu pai, meu modelo, meu exemplo, fosse vivo, estaria fazendo 101. E o que você acha que essa notícia da formação de chapa oficial chegou no time adversário? Olha, eu vejo, eu acho que é legalzinho um campeonato. O que a gente faz, a gente se preocupa, é com o nosso time. Você nunca viu eu fazendo críticas, nem quer que seja, de antecessores meus, de adversários políticos. Eu penso o seguinte, a gente tem que pensar na população, é propostas. É isso que eu penso agora, não sei como é que... Prefeito Paulo, mas o que eu cito do pessoal da oposição é que eles têm dificuldade de criticar a sua gestão. Para quem tem uma gestão que tem 94% de aprovação da população de Rio de Janeiro, fica difícil criticar. Acho que quem vai criticar, é claro, a gente tem unanimidade, tem algumas coisas que a gente poderia avançar, isso é... Então, eu não me preocupo com isso. O que eu preocupo é com o resultado, com o resultado de qualidade de vida, com a população de Rio de Janeiro. O senhor acredita que transfere a sua aprovação, quantos por cento da sua aprovação, para o candidato do Rio de Janeiro? A população que vai falar para mim um dia 6 de outubro. Posto um abraço, prefeito, clube de notícias e trocando miúdos, sempre à disposição do senhor. Um abraço.